E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Caralho, guys! O que aconteceu no CCS2, velho? Eu estou esperando chegar agora a M9 que eu comprei também. Cada puta não está mandando. Ele tem até 12 horas para me mandar. Vocês acham que compensa mais eu pegar a Phase 2 Doppler ou a Phase 2 Gamma Doppler, clã? O foda é que a M9 Gamma Doppler Phase 2 está por R$ 1.200 a mais. Pô, mas vale, né? Eu vou... Mano, eu vou pegar a M9 Gamma Doppler, velho. Estou colocando mais dinheiro aqui. 0.030. Factory New Phase 2, essa daqui, mano. Só que agora eu vou ter que ir no CSGONET e buscar uma luvinha verde. Vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser. Opa! Ah, chegou. Mano, aproveita. Deixa eu ver quanto está valendo uma M9 Gamma Doppler Phase 2 hoje. E daqui 30 dias, vocês vêm me perguntar. Paulão, quanto está valendo a M9 Gamma Doppler Phase 2 hoje? Eu vou falar para vocês, velho. Ó, Phase 2. Hoje, ela está por R$ 9.261. Vamos ver daqui a alguns dias. Eu quero ver aqui como que veio esse M9 que a gente acabou de comprar, velho. Esqueça tudo, papito. Float 0.029. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu ia comprar uma Phase 2 da Doppler. Só que essa Phase 2 Gamma Doppler me deixou encabulado. Eu achei muito louco. Eu comprei essa Phase 2 da Gamma Doppler aqui. Eu fui direto nessa daqui também, velho. Puta que... Mano, eu quero mostrar para vocês ela lá dentro do jogo. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Eu estou muito feliz, velho. Eu estou muito feliz mesmo. Isso aqui está insanidade. Isso aqui está insanidade total, velho. Insanidade total isso aqui. Não tem como. Insanidade. Agora a gente precisa de uma luva verde para combinar com ela. Que eu não tenho nenhuma. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma Jade 384. Eu acho que é ela, velho. Eu acho que é ela. Não, eu não vou atrás de uma luva de 3 mil doll para usar com uma faca nem fudendo. Ainda mais uma luva que eu nem achei tão bonita. Safe aqui na Jade safe, mano. De 130 aqui. Só para fazer o kit logo. Vai, Tei. Já paga logo essa porra. Vai, é, Tei. Tei. Paga. Pronto, pagou. É isso, é isso. Uhul. Vamos, vamos pegar ela mesmo. Já era, tá? Só para fazer o kitzinho com essas daí que a gente acabou de pegar mesmo e já era. Acabei de comprar uma M9 e uma Bowie. Paulo testa o fundo da inferno para ver as luvas. Nossa. Irmão, isso daqui tá parecendo muito uma Emerald. Que isso? Tô olhando as facas. Não tô nem olhando as... Tudo tem que ver isso. Mano, eu tô apaixonado nesse S2. Olha essa faca que eu peguei para sortear para vocês. Peguei ontem. A gente vai fazer o sorteio dela em breve. Olha isso daqui, mano. Mês passado a gente fez um sorteio de 10 facas Gamma Doppler. Butterfly, Carambite. Deixa só eu ver um negocinho aqui. O vencedor da Butterfly Gamma Doppler. Vamos ver se ele segurou ela. Foi o Rappi. Vamos ver se ele segurou ela. Segurou. Segurou. Eu quero ver as facas da galera, ó. Vamos ver se esse daqui segurou ou não a Gamma Doppler dele. Esse aqui virou Pix. Virou Pix. Esse aqui virou Pix. Esse aqui segurou. Segurou, então vamos para o próximo aqui. Esse aqui virou Pix. Civicão Turbo. Virou Pix. Cato. Virou Pix. Ou virou essa Butterfly Gamma Doppler aqui, né? Que a gente não sabe. Ele pode ter usado na trade. E Nerf. Virou Pix. Pratinha. Virou Pix. Caralho, vocês ganham a faca do saulão para virar Pix, mano. É o mais normal, né? Tudo virou Pix. O único que segurou foi a Butterfly. Foi o único. E vamos ver a Butterfly dele que ele ganhou no sorteio do mês passado. Como que ela está no CS2, velho? Vamos ver a Butterfly dele. Virou Pix quase o de geral. 90% virou Pix, né? Só sobrou uma. Mas o certo é isso mesmo, Clayskin. Além de ser um item online que a gente gosta de usar, também é uma reserva financeira. É a good, velho. É a good. Essa é a true. Precisou da grana é Pix. Sem dó. Tome, olha essa faca que ele ganhou no sorteio do saulão mês passado. Como que ela está hoje. Deixa eu mudar aqui para cenário da CS2. Olha que o brilho. Ai, meu Deus do céu. Parabéns por ter segurado ela aí, Rápio. Eu não sei se você está aí na live. Inclusive, ele tem uma caution aqui que faz o kit com a faquinha dele. Mano, sobrou uma graninha aqui no site. Eu acho que eu vou pegar outra. Vou pegar outra skin que pode ser que sofra alguma valorização. Não sei, né? Não pensando só na valorização. Pensando também que pode ser uma skin para sortear para vocês. Pensando nesse segmento. Acho eu que eu escolhi. Uma Gut Gama Doppler Phase 4. Facilmente um sorteio diário dela. Ó, chegou a Jade. Boa, boa, boa. Demorou, mas chegou, né? Já aceitei logo. E chegou também aqui a Gut. Ótimo. Chegou logo as duas. Maravilha. Essa Gut aqui que a gente vai fazer o sorteio para vocês em breve, talvez. E essa Jade aqui que a gente vai manter. Tá lá. Nossa. Tá lá, tá lá. Perfeito. Então a gente vai usar essa Luva Jade aqui. Float 025. Um float muito bom. Com Bada. Com as nossas duas novas facas, né? Com a Boa e Gamma Doppler e com a M9 e Gamma Doppler. Aqui a Gut que eu vou sortear para vocês aí em breve. Olha só que coisa linda. Vou sortear para vocês essa faca em breve. Lindíssima, lindíssima. E olha só, o corner dela tá... Ah, desse lado aqui não tá não. Cliquei. Mas desse lado aqui no Play Site tá bem clearzinho o cornerzinho dela, hein? Vamos lá, vamos ver essas duas facas dentro del juego agora. Caralho, combinou. O kit ficou insano. Tá vendo? Não precisa ser uma luva de 10 mil reais para ficar insano, pô. Uma luvinha aqui de 800 conto, pô. Uma luvinha de 800 reais. Ficou insanidade, velho. Ficou insanidade. Por quê? Porque o foco total é para faca. Não tem a dúvida disso. O foco é na faca. Olha só que coisa linda. Asmei, asmei. Deixa eu ver a Bowie agora. Tô cego. Essa Bowie aqui tá coisa de outro mundo. Na moral mesmo. É que ela é grandona, né? A lâmina dela é gigantesca. É a metade da tela de faca, mano. Guys, eu só tenho mais uma coisa para falar para vocês. CSGO.net. Cupom. Sonho. Tchau. 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 Tchau.